Como ajudar meu filho com depressão? Bom, antes da gente ver o que podemos fazer para ajudar seu filho com a depressão, vamos entender o que está por trás desse desespero. Por que alguém pensaria em tirar a própria vida? Vários fatores podem estar envolvidos, vivemos em tempos críticos, difíceis de manejar e muitos adolescentes são mais sensíveis às pressões da vida. Além disso, a imperfeição humana pode fazer com que alguns se entreguem a sentimentos negativos a respeito de si mesmo e do mundo à sua volta. Em certos casos, isso é resultado de maus tratos. Em outros, pode estar envolvido a um problema de saúde. Ninguém está livre de problemas. Isso inclui os jovens. Eles podem ser profundamente afetados por acontecimentos ruins, como morte de um parente, amigo ou animal de estimação, problemas familiares, ir mal à escola, fim de um namoro. É verdade que mais cedo ou mais tarde, quase todos os jovens se deparam com pelo menos uma das situações que eu acabei de falar. Por que uns conseguem lidar melhor com elas do que os outros? Segundo especialistas, os jovens que querem desistir de lutar se sentem totalmente desaparados e sem esperança. E é aí que você entra. Você não vai deixar seu filho desaparado. Você vai dar esperança para ele. Eu vou te passar aqui algumas técnicas muito boas para você ajudar qualquer pessoa que não enxerga nenhuma luz no fim do túnel a se livrar da depressão. Primeira, autoestima. Muitos casos de depressão acontecem por conta das imperfeições humanas. A pessoa se acha muito feia, cheia de defeitos e isso, com o tempo, acaba virando uma depressão. E para lhe ajudar essa pessoa, basta você colocar em prática o que você aprendeu na aula de como aumentar a autoestima do meu filho. Se você não lembra do que você aprendeu, volta lá e depois comece a colocar em prática com seu filho ou com algum amigo que precisa da sua ajuda. 2. Saia e pratique esporte com seu filho. Quando seu filho se sentir triste, leve ele para fazer uma caminhada, sair, fazer exercícios. Isso pode dar uma sensação de tranquilidade e bem-estar. Isso porque o esporte gera os hormônios da felicidade, como serotonina, endorfina e isso pode ajudar bastante seu filho. Mas, Robinho, por quanto tempo eu tenho que praticar esporte com meu filho? Bom, o ideal é sempre que der tempo para a vida toda, porque isso vai melhorar muitas coisas na sua vida e na vida do seu filho. Mas se for por conta dessa fase difícil da vida e do seu filho, até ele apresentar melhoras que não vai demorar muito. Porque esses sentimentos de desespero são como nuvens de tempestade. Com o tempo vão embora. 3. Faça essa lista de metas com seu filho. Eu deixei essa lista com tudo o que você pode fazer com seu filho para sumir de vez com essa depressão. Para você baixar. E além de ajudar seu filho a aproveitar esse tempo para melhorar seu relacionamento com ele. Então, nessa lista temos fazer exercícios diariamente, dormir em média 8 horas, celebrar pequenas conquistas, rir com os amigos, praticar hobbies, cantar, dançar, meditar, demonstrar afeto, realizar boas ações, agradecer, estar em contato com a natureza. Faça isso que provavelmente seu filho vai ficar melhor do que nunca. Só lembrando de que se nada disso estiver dando certo, procure ajuda de um profissional. Mas na maioria dos casos, basta você fazer isso com seu filho que ele vai melhorar. Te vejo na próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho